Você conhece o ditado, o essencial é invisível aos olhos? Isso também vale para a política. Por trás de um mandato, existe um ecossistema de paixões, razões e, principalmente, de diálogo. Por isso, para a política dar certo, a gente precisa conversar, e não só com quem pensa exatamente como a gente. O objetivo não é chegar num exato meio termo, mas sim criar consensos, mesmo que o resultado seja concordar em discordar. A democracia pressupõe concessões, pressupõe você escutar e falar, não, tudo bem, eu não vou fazer tudo do meu jeito. O Brasil é complexo pra caramba. O legislativo precisa estar mais próximo da população, de forma honesta. Isso só pode acontecer quando a gente se relaciona com ele, quando a gente se conhece. Eu acho que, a partir do diálogo, a gente consegue avançar. O que a gente entende na câmara é que a gente pode discordar completamente, quase tudo, mas a gente não escolhe com quem a gente vai conversar. A gente vai fazer um negócio junto, e aí tem um pouquinho do seu, aí eu tiro um pouquinho do meu, mas coloco isso aqui, né, e vai se ajustando. A gente não tem transparência, se a gente não aproxima as pessoas das decisões que formam o futuro delas mesmas, a gente não tem democracia. Quando a gente parte desse princípio da transparência, o relacionamento fica muito mais fácil. E aqui eu acho que essa transparência, ela vai além de você só buscar interesses em comum, objetivos em comum, mas acho que essa transparência também tem que surgir na hora de você reconhecer que, às vezes, esses interesses em comum não existem. Tem vezes que as discordâncias são inevitáveis, você acaba contornando. É impossível você fazer qualquer coisa sozinho na câmara, e isso é a primeira coisa que a gente aprende lá. Quando a gente fala da construção de um projeto de lei, não está falando que só o advogado, por exemplo, o jurídico da GVT vai escrever aquilo e vai protocolar. Não, ele é um projeto feito por várias mãos. A grande parte do trabalho é feito por pessoas que não estão no alofote. Isso é uma coisa que precisa ser valorizada, precisa ser reconhecida e a gente precisa saber da existência desses espaços, porque a ocupação desses lugares é tão importante quanto a ocupação dos mandatos. A política é um meio de mediação de conflito. A política é esse espaço de diálogo. A gente aposta muito na conquista de confiança do outro, na demonstração explícita de escuta e de troca de argumentos, sobretudo qualificado. A gente poderia lacrar hoje, mas a gente vai precisar tomar um café com essa pessoa amanhã. Por mais que muitas coisas não sejam decisões populares ou que têm vantagem política, a gente já entendeu que trazendo posicionamentos coerentes que fogem da polarização é um ganho muito grande, não só para a gente enquanto mandato, mas também para o Brasil. Você precisa de apoio de outros gabinetes, de outros partidos, de outros assessores, vendo o seu projeto com você para que ele possa avançar. Eu já vi um monte de assessor do Novo conversando com o pessoal do PSOL, do IPT, conversando com o pessoal do PSDB, para que a gente consiga escrever leis que façam sentido para todo o Brasil. Lá pelo finalzinho de 2019, começamos a estudar a questão da renda básica e ao longo de 2020 isso ficou ainda mais latente. E nesse processo, coletamos assinaturas de 23 dos 24 partidos e mais de 200 parlamentares, entre deputados e senadores. Poxa, a gente conseguiu criar a frente da renda básica lá na Câmara. E por isso que a articulação é a coisa mais importante. A gente conseguiu conversar com atores-chave da base do governo para que eles apoiassem. Quando que a gente tem uma questão que é consenso, praticamente, do Parlamento, isso não existe. Essas questões maiores cabe sonhar e cabe a gente conversar com todas essas pessoas. Política não é só feita de disputas, é abrindo espaço para o diálogo e começamos a construir um país melhor para todos e todas. Então, vamos... ... ... ...